Deus trouxe pessoas até aqui pra dizer assim, os teus pés irão pisar lugares que o teu nome já chegou lá. Porque o próprio Deus soprou. Deus manda dizer assim, não se desespera não. Hoje é tempo de porta fechada. Hoje é tempo de muito empecilho. Hoje é tempo de dificuldades, bloqueios, barreiras. Olha, tem alguém aqui que tá aqui, que bem sabe, que até alguém que você chamava de amigo, hoje se volta contra você, pra tentar te atrapalhar, pra tentar impedir uma grande obra de acontecer neste lugar. Tem alguém que está aqui me ouvindo, que há bem pouco tempo atrás, alguém era amigo, teu amigo, você tá entendendo? Só que hoje se tornou inimigo, não porque você assim desejou, mas porque a intenção do coração dessa pessoa pra você, Deus revelou. E isso até te machucou, até te feriu. Você olhou e disse, Deus, eu não tô acreditando, porém Deus trouxe, ei, Deus trouxe, sabe? Tudo tão, 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 tão esmiuçado, tudo tão detalhado, que nem você, com todo carinho, apreço e amor que você tinha no coração, você conseguiu negar, você tá entendendo? Você teve que aceitar a revelação que Deus estava trazendo pra tua vida. Mas Deus manda dizer assim pra você, a quieta aí a tua alma, porque quem era teu amigo em outra fase, e que nessa fase atual da tua vida, se tornou um inimigo na tua história, ei, não vai conseguir te atrapalhar. Pode até chegar de mesa em mesa pra falar mal do teu nome. Pode até entrar de casa em casa pra tentar manchar a tua imagem. podem até tentar distanciar pessoas que você ama de você. Você tá entendendo? É, porque o inimigo sabe, querido, ele sabe onde tocar, e ele quer te machucar. Então ele vai tentar te atingir ao máximo, mas Deus manda dizer pra você, a quieta o teu coração, porque daqui a pouquinho, você verá cada coisa voltando pro seu devido lugar. O que é pra ser tirado, será tirado mesmo. Porque, ei, papai tá dizendo pra você, olha só, o teu objetivo mostra quem está contigo e quem não está. O teu objetivo, onde você quer chegar, o teu destino final, mostra quem caminha com você e quem não caminha contigo nesse lugar. E papai tá dizendo, muita gente que você queria levar de carona não vai com você. Não vai. Você tá entendendo? Porque é exatamente o percurso, a trajetória que revela a intenção do coração. É exatamente a trajetória que mostra quem é teu amigo e quem não é teu amigo, aí onde você está. E Deus manda dizer pra você, tem sido um tempo de limpeza. É, tem sido um tempo de decepção. Tem sido um tempo de frustração. Tem sido um tempo de revelação. Mas Deus manda dizer que tudo isso é pra um novo tempo. É onde o Senhor trará bênção sobre a tua vida. E Deus manda dizer que Ele não iria deixar o engano sentar do teu lado da mesa. Você tá recebendo um mistério? Papai tá dizendo assim, foi um tempo de revelação, onde Deus trouxe muita limpeza e a limpeza ainda está acontecendo. E Deus manda dizer, sabe por que Ele faz isso? Porque lá na frente tem um tempo onde o banquete será posto. E Deus não deixa o engano sentar do lado da tua mesa. Deus manda dizer assim pra você, a quieta aí o teu coração. Descansa aí a tua alma, porque eu sei onde eu estou te levando. Eu sei onde estou te conduzindo e não importa quanto falem mal de você. Quem aprovou e selou essa vitória na tua vida foi Deus. E nada e nem ninguém vai impedir este milagre de acontecer na tua história. Você acredita uma posse? Recebe? Declara aí, essa palavra é pra mim.